Olha, o programa Jovem do Futuro, que é ofertado pela Prefeitura de Mossoró, está realizando uma nova convocação dos candidatos inscritos. Essa já é a terceira chamada para a apresentação da documentação. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está realizando uma nova convocação para o programa Jovem do Futuro. O projeto contempla alunos matriculados na rede municipal de ensino. Nós tivemos mais de 200 inscrições de pessoas que não foram entregar a documentação, ou que por algum motivo entregar a documentação incompleta, ou alguma inconformidade, gerou uma terceira chamada. Essas pessoas têm até o dia 3 para entregar a documentação e nós pedimos que procurem uma unidade do Cadastro Único, ou até mesmo o Plantão Social, ou ainda a Secretaria de Assistência, para entregar a sua documentação e fazer parte deste importante programa que vai beneficiar mil jovens de nossa cidade, com formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e uma bolsa de 300 reais, para que o nosso jovem tenha a oportunidade de construir o seu futuro. O projeto está realizando a terceira convocação. Os alunos precisam ficar atentos e conferir se o nome está na lista. Todas as informações sobre o programa Jovem do Futuro podem ser acessadas no site jovendofuturo.mossorol.rn.gov.br. Lá vai ter todos os editais, todos os resultados. Também procurar o portal da prefeitura, porque lá nós também temos as informações. E caso haja alguma dúvida, procurar a unidade do CRAS, porque lá vai ter uma equipe pronta e preparada para orientar os jovens selecionados. Os estudantes precisam apresentar a documentação nos locais definidos pela prefeitura. São esses. Até o dia 3, agora de agosto, tem que entregar toda a documentação comprovatória do que foi prestado enquanto informação. Os documentos pessoais e os documentos pessoais dos membros familiares que o jovem indicou na sua inscrição. Então é importante levar todos os documentos pessoais, o comprovante de matrícula, está regulamento matriculado e cursando o ensino público, além dos documentos pessoais dos seus familiares.